Oiê, eu sou a Amanda, professora de gastronomia do Senac e hoje eu vim trazer uma receita simples, ótima para fazer a quatro mãos agora no dia dos namorados. Brusqueta napolitana, um clássico super simples e muito gostoso. Para essa receita, a gente vai precisar de dois tomates maduros, de preferência sem pele e sem semente, cortado em cubinhos, bem delicado. Mais ou menos de dois a quatro dentes de alho, dependendo do tamanho dele, para a gente esfregar ele no pão e aromatizar esse pão. Mussarela de búfala, nesse caso eu cortei em cubinhos, mas se você estiver trabalhando com aquela que é em bolinhas, corta em lâminas para trabalhar a apresentação, vai ficar uma gracinha. Além disso, umas folhinhas de manjericão fresco, azeite, um azeite de qualidade, de preferência extra virgem, pimenta do reino, sal. Além disso, umas patinhas de baguete, com mais ou menos um dedo e meio de largura. Primeiramente, a gente vai pegar o tomate, a mussarela de búfala e os manjericões. Junta tudo em um bolzinho. Essa vai ser a cobertura da nossa brusqueta. Bastante italiano esse sabor aqui, né? Essa mistura. E a gente complementa ela com pimenta do reino, sal e um toquezinho do nosso azeite. Mistura tudo. Se você achar que é o caso, pode experimentar. Pega uma colherzinha, experimenta, para ajustar os sabores depois. Essa daqui é a cobertura da nossa brusqueta. A gente deixa ela repousando, marinando, pegando sabor, mais ou menos uns 15 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai dar um toque especial na nossa baguete, que é esfregando o alho nela. E só esse atrito aqui já vai dar bastante sabor para o pão. E vai separando os que já passou o alho. Esse toque aqui é super importante para aromatizar o seu pão, por mais que pareça simples. Bom, agora eu passei o alho em todas as fatias de pão. Chegou a hora de levá-las para o forno. Antes de levá-las para o forno, jogar um pouquinho de azeite para já ir construindo o sabor da nossa brusqueta. Esse baguete ficou mais ou menos uns 5 minutinhos no forno, a mais ou menos 210 graus. Só para dar uma aquecida nele e trazer uma crocância. Agora a gente vai distribuir a nossa marinada de queijo, tomate e manjericão. E levar mais um pouquinho para o queijo derreter. Depois de cobrir todas as torradinhas com a nossa misturinha de manjericão, tomate e queijo, a gente volta essas brusquetas para o forno agora para finalizar o queijo. Bom, aqui depois de uns 5 minutinhos no forno bem quente, olha o resultado da nossa brusqueta. O queijinho derreteu, deu uma leve gratinadinha. Agora eu estou finalizando eles com mais um pouquinho de azeite para a gente servir. Bom, então depois de 10 minutinhos elas ficam prontas. Coloca-o numa louça bonitinha, caprichada, que o mozão vai achar bom. Gostou dessa receita? Faz em casa e marca a gente! Gostou dessa receita? Faz em casa! Gostou dessa receita? Faz em casa! Gostou dessa receita?